Olá meus queridos, tudo bem? Valeu professor, veja bem Hoje vamos fazer um videozinho aqui Nosso primeiro video, tá? É sobre o NR10 Mas esse video é só para quem é inscrito No nosso clube, no canal Não é só inscrever no canal Tem que fazer parte também, se associar ao canal Entendeu? Então ele vai ser dividido em 8 módulos Quem assistir os 8 módulos Fazer o, pagar mensalmente Sua assinatura, tudo bonitinho Vai ter então direito ao final dos 8 módulos A reivindicar o seu certificado De conclusão do curso Tá ok? Então hoje é o nosso primeiro video Sobre NR10 Que é a parte de segurança Em instalações e serviços em eletricidade É, isso aí é uma exigência, tá? Do Ministério do Trabalho e Emprego É isso, nós temos diversas NRs, né? Essa é a 10, né? Que trata exatamente a parte de eletricidade Nós temos NR26, que é a parte de incêndio NR33, espaço confinado 35, trabalho em altura Depois nós vamos ver, depois, outros cursos Sobre as outras NRs, tá? Hoje então vai ser o curso, então, sobre a NR10 Módulo 1 Ok? Professor Leval Roque, né? LR, projetos, né? Instalações e consultoria Então, no nosso primeiro módulo, né? Nós vamos falar, né? Vamos falar sobre uma introdução A segurança com a eletricidade, né? A eletricidade que chega em nossa residência, né? Ela é gerada ou produzida Utilizando diversos modais, né? Como hidrelétrica, né? Que aqui no Brasil nós temos praticamente 90%, né? Agora diminuiu um pouquinho Agora é 80 e algumas coisas, né? Porque agora nós estamos começando a investir Em outros modais De geração de energia elétrica, né? Mas a hidrelétrica Praticamente é quase que 90% Do nosso Do nossa forma de gerar energia elétrica, né? Nós temos a termoelétrica É isso, onde você queima, né? Combustíveis Fósseis, né? Ou o Brasil já está começando também a queimar Bagaço de cana e palha de cereais Com isso não está emitindo carbono na atmosfera E estamos ganhando prêmios internacionais Temos, né? A termo nuclear Aqui nós temos só uma, né? Ali em Angra, né? Ali em Angra, né? Ali em Angra, não é uma São duas, né? Angra 1 e Angra 2 Mas fica ali em Angra dos Reis Né? Está presto, né? A ser inaugurada a Angra 3 Temos a eólica Que está tomando uma Uma dimensão muito grande Do nosso Nordeste, né? Principalmente Ceará Regulando do Norte Né? Que são locais que tem Vento em abundância Então nós estamos começando também A utilizar esse modal De energia elétrica Temos a Maré Motriz Que infelizmente Só temos uma alzena Com duas turbinas Lá no Ceará Nós temos 9 milhões e 500 mil Quilômetros, né? Não, 9 mil e 500 mil Quilômetros Né? Não, não 9 milhões, isso mesmo 9 milhões e 500 mil Quilômetros De costa Marítima E nós só temos Uma alzena Maré Motriz Com potencial desse imenso Porque a gente não explora, rapaz Não entendo Né? Porque que o governo Né? Não investe Nesta forma de gerar Energia elétrica, né? Temos a fotovoltaica Que eu digo que é a energia do futuro Que é aquela que você transforma A luz do sol Em eletricidade Essa, inclusive, eu posso dizer Que ela é infinita Além de ser limpa Ela é infinita E contínua Contínua em termos, né? Porque à noite Você tem que usar baterias Porque não tem sol, né? Mas ela é infinita Porque Enquanto houver sol Nós temos eletricidade Um dia que não houver sol Você também não precisa De eletricidade Porque você morreu Porque sem o sol A vida orgânica Também morre na face da terra E nós temos a geotérmica Que aqui no Brasil Infelizmente a gente não usa, né? Esse modelo, né? De geração de energia elétrica Mas você usa, então A água quente, né? Gerada pelo geyser, né? Para você gerar, então Energia elétrica Bom, devido ao fato Da maioria das usinas geradoras, né? Estarem longe dos centros De consumidores Eu tenho que transmitir Essa energia elétrica Através Das linhas de transmissão De alta tensão E das linhas de distribuição Em média E baixa tensão A de transmissão É aquela que vai da usina Até as subestações Isso, ela pode chegar Em tensões Que pode chegar Até 750 mil volts Já a de distribuição É aquela que chega Na nossa rua, né? Sai das subestações E vem na parte mais alta Dos postes Na nossa rua Né? Que aqui no caso Do Rio de Janeiro É 13,8 Kilovolt Tá legal? Bom Nós temos Que tomar muito cuidado Com a eletricidade Porque a geração De transmissão De distribuição De energia elétrica Inclusive a proteção E sistema de medição Fazem parte Do sistema elétrico De potência Que nós chamamos de CEP A segurança com eletricidade É muito importante Devido aos perigos Inerentes A esta força Da natureza Os acidentes Com eletricidade Podem ocasionar Desde leves ferimentos Até mesmo a morte Ou invalidez Das pessoas envolvidas A finalidade desta norma É trazer conhecimentos Afim de evitar Acidente no exercício Das suas atividades Relacionadas com o serviço Com a eletricidade A NR10 Não dá aula De eletricidade É a da aula De segurança Em eletricidade Né? Se você quiser Conhecer um pouco mais De eletricidade De instalações elétricas Aí você tem que fazer Os cursos Referentes a esta área A NR10 Não dá Ela não te dá Noções De como projetar Como calcular Nada disso Tá ok? Bom Quais são os riscos Que nós temos Em instalações E serviços Com a eletricidade Ao realizarmos Serviços De instalações Elétricas O ambiente Fica exposto Aos riscos De acidentes Elevados O contato direto Ou indireto Com a eletricidade Pode fazer Com que a pessoa Sinta desde Leves choques Até mesmo Ir a óbito Ou invalidez Além disso Os profissionais Envolvidos Com esses serviços Estão sujeitos A outros perigos Como queda De elevadas alturas Manuseia Rádio e ferramentas E outras coisas mais Dentro dos riscos Com a eletricidade O que nós podemos citar? Bom Nós temos O choque elétrico Mecanismo E efeitos O choque elétrico É a passagem Da corrente elétrica Através do corpo Que irá se comportar Como um condutor elétrico Já que o nosso corpo Poder ser feito De matéria Composto de Moléculas De elétrons Isso de átomos Átomos Tem elétrons E aí A passagem da corrente elétrica Nada mais é Do que a movimentação Dos elétrons Tá legal? Então pode que Então Essa passagem da corrente elétrica Pode causar Além de um belo susto Que a vida A pessoa dá até Aquele berrozinha Pode trazer também Queimaduras Parada cardíaca E até mesmo A morte A parte fatal A intensidade Dessa corrente Depende da diferença De potencial E da resistência elétrica Entre os pontos Aos quais se aplica A voltagem Tá? Como eu falei Para você Aqui na aula De resistência Não vou ficar explicando O que é a voltagem O que é a resistência O que é a diferença De potencial Que teoricamente Quem está fazendo O curso do NR10 Já conhece isso De olhos fechados Bom De mão para mão O choque Terá uma intensidade Diferente Do que de mão para pé Os efeitos Causados pela corrente elétrica Passando pelo corpo Pode ser o seguinte De 1 a 5 miliamperes Você não sente nada Você bota a mão Não sente absolutamente nada De 6 a 10 miliamperes Dá aquela contração muscular Você bota a mão Opa Está dando choque De 11 a 20 Você já começa a ter Aquela dificuldade De respirar Podendo até causar Uma morte aparente É errado De acontecer Mas pode acontecer Mas ela é facilmente Reversível Com uma massagem Cardiorrespiratória Você dá aquela famosa Massagem no coração E a respiração Boca a boca De 21 a 100 miliamperes A dor já é insuportável Dá câimbras E fibrilação ventricular Com morte aparente Mas pode ser reversível Através de um aparelho Chamado de desfibrilador Você vai levar Um outro choque Que vai fazer Com que você volte A vida E já acima De 100 miliamperes Além de você ter Difficuldade de respirar Fibração ventricular Queimadura E você vai ter a morte Que pode ser Imediata Ou pode ser A longo prazo Desculpa A curto prazo Que a vida O que ela leva Um choque Muito intenso E as vezes não morre Na hora Mas daqui Alguns minutos De repente Até em algumas horas O óbito Infelizmente É inevitável Bom Nós temos também Os arcos Elétricos As queimaduras E quedas O arco elétrico É resultante Da ruptura Geoelétrica De um gás A qual produz Uma descarga De plasma Similar A fagulha instantânea Resultante De um fluxo De corrente Em meio Normalmente isolante Tal como o ar A existência De um arco Pode levar Diversos acidentes Como queimaduras E até queda Quer ver Você leva Esse choque Esse arco elétrico Que acontece Se você está Em cima de uma escada Você pode cair Então sofrer Em cima de um andame As descargas De uma esférica Que nós chamamos De raios São exemplos De arco elétrico Natural Aqui em cima Na figura 1 Você tem aí Um trem passando Aí seria Naquele famoso Terceiro trilho Seria o metrô É assim Esse aí É de um trem Londrino Ainda mais aquilo Nós temos também O nosso metrô Que também é assim Tem lá o terceiro trilho Que dá esse arco voltaico Ou então No trem da supervia Que dá lá No pantógrafo Lá na catenária Bom Nós temos Outro problema Também chamado Que é o Campo eletromagnético O campo eletromagnético É gerado Quando ocorre A passagem Da corrente elétrica Por meio dos condutores Então tem um condutor Que é percorrido Pela corrente elétrica Em torno desse condutor Ou em torno desse gerador De energia elétrica Cria-se um campo eletromagnético O campo eletromagnético Ele está presente Em várias atividades Como em trabalhos Com circuitos Ou com linhas energizadas No uso do telefone celular É muito perigoso Tem gente que vê Com o telefone celular Na orelha O tempo todo Ali também cria Um campo eletromagnético Embora seja de pouca intensidade Alguns miliwatts Mas faz mal Para a saúde A longo prazo Principalmente Quem também faz O uso De equipamentos De sobrevida Marca passo Aparelo auditivo Tá legal? O campo eletromagnético Também pode interferir Nesses equipamentos E também pode ocasionar Acidente No meio ambiente Antigamente Você via muita construção Embaixo das linhas De transmissão De alta tensão Ali o campo magnético Ele é intenso Hoje em dia Está proibido A construção De residências Embaixo das linhas De transmissão Só fica mesmo Aquelas hortas Que dizem Que o campo eletromagnético Ele atrasa Os nutrientes Da Da terra A flora Esse nutriente Então o sol Ele é muito fértil Bom Segundo registros médicos A alta tensão Ela libera partículas Alfibeta Além também De uma pequena parcela De partículas De partículas Gamma Dos eletromagnéticos Dos estabilizadores Dos no-break E segundo os médicos Quem está exposto A esse campo eletromagnético Tem uma maior tendência A ter câncer Segundo os estudos Bom Os riscos adicionais Nós temos diversos Riscos adicionais Fora os riscos elétricos Então além dos mais diretos Ao se trabalhar Com energia elétrica Os profissionais Podem eventualmente Estarem sujeitos A outros riscos indiretos Nós temos a altura É considerado Trabalho em altura Toda atividade Que for executada Acima de dois metros A nível do piso Isto é Para cima Ou em valas Com mais de dois metros De profundidade Aí é dois metros Para baixo Onde vai existir O risco de queda Que pode ter Consequências graves E pode ser até fatal Se você bater Com a cabeça Numa pedra Numa barra de ferro Você pode até morrer Dessa queda Temos aí Exemplo aí De um pessoal Trabalhando no poste Usando cinto de segurança Tudo bonitinho Capacete Depois vamos ter um módulo Vamos falar só sobre EPI Bom Ambientes confinados Nós consideramos Ambientes confinados Quando você está dentro De uma área Não projetada Para a ocupação humana De forma contínua E que possua Meios limitados De entrada e saída Com a ventilação existente E com a ventilação existente Ser insuficiente Para remover Os contaminantes perigosos Principalmente o CO2 Provenindo da sua própria Respiração Ou então ter eficiência Do enriquecimento Do oxigênio Que possa existir Ou ser Desenvolverem Neste local Então tem na figura 3 Você trabalha Em um local apertado Onde você tem dificuldade Para entrar e sair Dizemos que você está Em ambientes confinados Inclusive tem até A NR33 Que fala a respeito disso Trabalha em altura Nós temos a NR35 E trabalha em espaço confinado A NR33 Aí nós temos que botar ali Uma forma de você Enriquecer este ar Fazer troca De calor Com exaustões Ventiladores Ou então dar até Cilindros de oxigênio Com máscara Para o trabalhador Nós temos diversas maneiras De nós trabalharmos Em ambiente confinado Nós temos uma coisa chamada De áreas classificadas O que são as áreas classificadas? São regiões dentro Do ambiente de trabalho Mas quais a probabilidade Da presença De uma atmosfera explosiva Ela é significativa Por isso Torna-se necessária A instalação De precauções Para a construção Instalação E utilização De equipamentos elétricos Inclusive existem Equipamentos elétricos A prova de gases E explosão Ele possui uma blindagem Que é um dos métodos Inclusive De você se proteger De um choque elétrico Através da blindagem Então nós temos aí Equipamentos Que as instalações elétricas Então desses ambientes Devem ser A prova de gases E explosão Sendo de suma importância O uso de dispositivos Visuais alertando Inclusive Onde a área classificada Tem que ter Informação Que ali Tu tem ali A sujeitaria Gás explosivo Gás inflamável Ou qualquer Uma atmosfera explosiva Combustíveis Aí pede para não fumar Não usar chama Não provocar centelha Desligar o celular E outras coisas mais Então você tem que Botar esse alerta Nós temos Um outro risco Também Que é a umidade O que é a umidade? A umidade É a quantidade de vapor De água Na atmosfera Fisicamente a umidade Relativa É definida Como a razão Da quantidade De vapor De água Presente Numa porção Da atmosfera Que nós chamamos De pressão Parcial De vapor Com a quantidade Máxima De vapor De água Que a atmosfera Pode suportar A uma determinada Temperatura Nós chamamos Isso aí De pressão De vapor Então a alta Umidade Durante dias quentes Faz a sensação Térmica Aumentar Ou seja A pessoa tem a impressão De que está Com mais calor Devido a redução Da eficácia Da transpiração Da pele E assim Reduzindo O resfriamento Corporal Então quando você É uma atmosfera Muito úmida Você não consegue Transpirar Com eficiência Então você não tem Aquela troca de calor Da impressão Que o ambiente É mais quente ainda Correr com dia De chuva É horrível Um ambiente Muito úmido Bom Manusear um equipamento Elétrico Com um corpo molhado Pode permitir A passagem Da corrente elétrica Entre o equipamento E o corpo Em direção ao chão Ou a parede Causando um choque elétrico Né A água Destilada Ou desmineralizada Ela não conduz Eletricidade Por isso que você Coloca na bateria Né Mas a água Que vem Na rede Elétrica Desculpa Na rede Das concessionárias Não é isso A que cai da chuva Não é isso Ela vem Ela não é pura Ela vem com Ela vem com muitos Minerais Não é isso Vem com metais Vem com cloro Vem com flúor Potássio Então tudo isso aí Faz com que haja Condução da eletricidade Quando se executa Trabalhos elétricos Ao ar livre Né Principalmente Em linha viva Que é o pessoal Que trabalha Nas linhas de alta tensão Das concessionárias Os trabalhos Deve ser suspenso Quando a umidade Relativa do ar Fica acima De 70% Isso Serviço externo Interno não Interno pode fazer Até em dia de chuva Temporal Tempestade Que não tem problema Né Embora com tempestade Eu não gosto de trabalhar Com eletricidade Mesmo em local fechado Não Tá Eu respeito muito Bom Além do risco De choque elétrico Né Os pisos molhados Se tornam Ambientes escorregadios Que podem causar Quedas acidentais Né No ambiente úmido Né O chão Também fica escorregadio Bom Condições atmosferas Quando se trata De execução De serviços elétricos Em áreas externas Principalmente As condições atmosféricas São de grande importância E merecem a nossa atenção As de casa atmosférica Que nós chamamos de raios São o que mais ocorrem Na natureza Principalmente No Brasil Ali em campos do Jordão Parece incrível Embora seja Uma região granítica É exatamente o local Onde os raios Gostam muito de cair Durante a formação Das nuvens Verifica-se que ocorre Uma separação De cargas elétricas Isto é Uma nuvem fica Positivamente carregada Enquanto outras Ficam negativamente carregadas Ou elas ficam Positivas ou negativamente carregadas Em relação ao solo Também Então Durante a formação Das nuvens Verifica-se que ocorre Uma separação De cargas elétricas De modo que Geralmente As partes das nuvens Mais próximas da Terra Ficam eletrizadas Negativa ou positivamente Enquanto que As partes mais altas Adquirem cargas contrárias Positivas ou negativas Quando a resistência De elétrica É rompida Ou melhor Quando as cargas São suficientes Para ionizar o ar Entre o ponto de partida E o ponto de chegada De um raio Ultrapassando o valor Da rigidez De elétrica Do ar Uma enorme centelha Elétrica Salta da superfície Para a terra Desculpa Da superfície Da terra Para a nuvem Ou da nuvem Para a terra Ou de uma nuvem Para a outra Tem raio Que não cai na terra Vai de uma nuvem Para a outra Entre as regiões Diferentes da mesma nuvem É o raio A natureza Em busca do equilíbrio Elétrico Além de raios A ventania E as nevascas São fenômenos naturais Que podem Oferecer obstáculos E risco de acidentes E merece toda a atenção Aqui no Brasil Nós não temos Nevasca Mas ventania Nós temos De vez em quando Daquela rajada De vento Que o negócio Fica feio E tem aí O efeito de um raio Perto da linha De distribuição Bom, existe uma coisa Chamada De técnica De análise De risco Que nós chamamos De APR A APR É uma análise Preliminar De riscos É um formulário Que tem um valor Documental Imensurável No qual deve-se Registrar Todos os perigos Riscos Medidas de controles E consequências Para possíveis Acidentes de trabalho Inerentes às atividades A serem desenvolvidas A ferramenta A ser utilizada Para a invenção De acidentes Poderá ser elaborada A partir de técnicas E metodologia Diferenciada Portanto Recomendamos Que no seu conteúdo Seja contemplado Requisitos Mínimos Indispensáveis Os quais Viremos a seguir Então o que deve ter No APR Eu vou mostrar depois Um para você Que eu fiz De uma empresa Uma empresa pequenininha Foi até uma exigência De uma auditoria Que teve Eu tive que fazer Uma expressa Porque o certo APR É você fazer Antes da execução Do serviço E esse APR Essa APR Eu fiz Durante a execução Do serviço Quase no final Entendeu Bom Então está dizendo aí Quais são os requisitos Indispensáveis Na técnica De elaboração Para a prevenção De acidente Primeiro ela deve ser Planejada com antecedência Como eu falei Antes de você executar O serviço Você deve fazer A APR Os responsáveis Pela elaboração Devem ser pessoas Diretamente envolvidas Com os responsáveis Direto pela segurança Do trabalho Tá legal? Então Tem que ter lá O cara que é responsável Pela segurança do trabalho Então pode ser Até elaborado por ele Ou até mesmo Por eletricista Pela eletroteca Pela engenheira elétrica Pela administradora De empresa Se ele souber Mas deve estar sempre O que? Ligado ao pessoal Da segurança do trabalho No formulário Deve constar Os devidos responsáveis Pela elaboração E execução E as respectivas assinaturas Inclusive do profissional Responsável pela aprovação Então deve ter datas Períodos e horários Para a execução Das atividades Devem estar visíveis A divulgação Deve ser feita Pelos responsáveis Pelos responsáveis Pela execução Que deverão assinar Um termo de responsabilidade Preferencialmente No verso da APR Então a APR Diz que está ciente Que ele leu tudo aquilo ali Que está ciente Ele vai levar uma cópia E no original Que vai ficar arquivado Ele vai assinar Para depois dizer Que não estava sabendo de nada Qualquer alteração Das atividades E pessoal executante Deve ser devidamente registrada Vai entrar uma pessoa nova Então tem que fazer A mesma coisa Apresentar essa APR Para a pessoa A pessoa vai ter que assinar Dizendo que está de acordo Bom Após a divulgação O documento Deve ser mantido Em local de fácil acesso Para possíveis consultas Até a conclusão Das atividades Quando deverá ser arquivado Então vou mostrar Para vocês aqui O que é Uma APR Vou pegar aqui Uma que eu já tenha feito Deixa eu ver aqui Uma bem fácil aqui De mostrar para vocês Como eu falei Você é de uma empresa pequena Pequena não posso dizer Isso aí é um grupo de chineses Que tem vários golpões Ali no Washington Luiz E eu fiz serviço Para um dos golpões deles Depois vou ter que fazer isso Inclusive para os outros Tem até que marcar Para ir lá Que eu tenho que atualizar Inclusive essa APR deles A documentação toda O PIE Para não falar o que é isso O PIE Então a análise preliminar De riscos Nada mais é Do que Esse formulário Que vai abrir agora Para vocês Esperem aí Um minutinho O dia de vida Deixado aberto Eu esqueci Então está aí Aqui essa é a folha 3 Vou botar aqui na folha 1 Então você faz isso Para cada serviço Que foi executado Aqui por exemplo Eu botei Na montagem do QGBT O quadro principal De entrada de energia elétrica Qual é o local Fica no calpão principal Primeiro eu tenho que fazer Uma identificação E caracterização Do dano E do perigo Então qual é o risco Ali eu tenho risco De acidente E tenho risco De choque Correto Qual é a fonte geradora Os barramentos Do QGBT E os cabos Que entram No QGBT Os cabos de força Energizados Quais são as consequências Que eu tenho ali Risco de fibrilação Por causa do choque elétrico E de queimadura Se der ali Um arco voltaico Quais são os controles existentes Aí eu falei Que lá tinha Os EPIs E os EPCs Para poder fazer O controle Bom Agora você tem que fazer Uma avaliação Do risco Qual é a categoria Da frequência Com que frequência Pode acontecer Esse risco Aqui eu botei Como letra D Que é provável Porque ali Toda hora vai ter Alguém mexendo ali Então ele é provável Se fosse um quadro Que ninguém tivesse acesso Um transformador Que fica lá em cima Depois E dificilmente Alguém vai ter acesso Eu vou dizer Que é improvável Letra B Mas aqui não Aí eu tenho que dizer Que é B Se fosse um quadro De circuitos Que você toda hora Está indo lá Ligando, dirigando, juntou Eu já vou falar Que é frequente Tá legal? A categoria Da severidade Eu botei como Crítica Nível 3 Se fosse desprezível Ah, não tem tanto risco Assim não É nível 1 Mas ali não Ali eu tenho um risco Crítico É isso Então eu botei ali Nível 3 E qual é a categoria Do risco? É um risco sério Podia botar Que era moderado Ou baixo Ali não Vou dizer que é sério Bom, quais são as medidas preventivas? O uso dos EPIs e da PC Novo isolante Novo isolante Óculos de proteção Botinas Ferramentas isoladas Cones e fitas zebradas De sinalização Capacete Visor facial É isso E quem é o responsável Em fazer o serviço? O eletricista Aí depois eu tenho uma ficha Onde eu vou cadastrar Esse eletricista Vou dizer quem é Esse eletricista Vou dizer Qual é a qualificação dele Entendeu? Se ele fez NR10 Depois eu tenho uma outra ficha Que eu vou mostrar depois para vocês Quando eu falar sobre o PIE Prontuário de instalações elétricas Tá beleza? Bom Acidente de origem elétrica Quando se executa Instalações elétricas Sem a devida qualificação Uso de ferramentas adequadas Uso de EPIs E orientação De um profissional experiente No ramo Até saiu nos ramos No ramo Os riscos que acontecerem De acontecerem acidentes É muito grande As residências unifamiliares Tais como Casas e pequenos comércios São os tipos de edificações Mais suscetíveis aos incêndios Por sobrecargas E curto circuito A sobrecarga É quando você projeta um circuito Para uma determinada potência E você Durante o tempo Durante a utilização Do ambiente Você vai acrescentando Mais equipamentos Naquele circuito Sem uma prévia Porque você tem que ter lá Saber qual é a carga máxima Que pode ter aquele circuito O que você tem hoje Para ver o que você pode acrescentar Mas se você acrescentar Um valor bem acima Do que a carga Que foi projetada Naquele circuito Nós dizemos que nós temos Uma sobrecarga E curto circuito É o meio mais rápido Da corrente elétrica Circular É quando você tem lá A junção de dois condutores Carregados Você tem lá O curto circuito Bom Segundo o CREA Que é o Conselho Regional De Engenharia e Arquitetura 90% dos incêndios São provocados Pela parte elétrica Isso em residências E comércios Em indústria Não Indústria na parte de 70 Que na indústria Tem outros fatores Que podem causar incêndios Como vazamentos Área classificada E outras coisas mais Mas em residências E pequenos comércios Praticamente 90% Dos incêndios São provocados Pela parte elétrica Os acidentes De origem elétrica Podem ter causas diretas E indiretas Como já foi falado Quais são as causas diretas? Nós temos os contatos diretos Que consistem No contato com as partes metálicas Normalmente sob tensão Que nós chamamos de partes vivas É um tipo de causa Menos comum Porque Ninguém é maluco Ninguém em sua sã consciência Vai meter a mão Na parte viva De um quadro De um QDC Então Ele pode acontecer De forma não intencional Afinal Ninguém em sã consciência Irá tocar Com as mãos diretamente Nos barramentos De um QDC Quadro de distribuição de circuitos Tem gente que chama de QDL Quadro de distribuição de luz Tem gente que chama só de QE Quadro elétrico Então o importante é que É o quadro onde ficam Os disjuntores Para comandar os circuitos Já os contatos indiretos Com as partes metálicas Normalmente não energizadas Que nós chamamos de massa Podem ficar energizadas Devido a uma falha no isolamento De isolamento Por isso nós temos que utilizar Megômetro De vez em quando Para ver Se não tem falha no isolamento É um acidente É um acidente mais comum A que estão submetidas As pessoas Principalmente aquelas Que trabalham em processos industriais Ou desempenho Tarefas De manutenção E operação De sistemas industriais É o toque acendetal Com as partes metálicas Energizadas Ficando o corpo Eletricamente Ligado Eleticamente Sob tensão Entre fase e terra Por isso a importância De estar sempre munido De luvas Na operação E ou manutenção De qualquer máquina elétrica E as casas indiretas Como já falamos em cima Além do contato Com as massas Nós podemos classificar Como casas indiretas Os acidentes elétricos Originados também Pelas descargas atmosféricas Pelas tensões induzidas Eletromagnéticas E pelas tensões estáticas Você quando tem lá Por exemplo Um caminhão de combustível Em movimento Ele tem um atrito Da carroceria Do caminhão Com ar Que você vai ter Uma tensão estática Você vai ter ali Mas se você botar a mão Ali E botar o pé no chão Na carcaça do veículo Com o pé no chão Você vai ter uma descarga elétrica Rápida De curta duração Mas é bem alta Inclusive por isso Que quando o caminhão De combustível Chega no posto de gasolina A primeira coisa Que você tem que fazer É ligar o cabo terra Para poder você Descarregar Essa parte Essa eletricidade estática Que está na carcaça Inclusive os veículos Quando vão abastecer Também tem que fazer Esse processo Só que o frantista Não faz Só faz quando você Abastece com o carro a gás Porque já tem a garrinha Jacaré Para você colocar Não é isso Mas quando você vai Abastecer com combustível líquido Se você não ver o frantista Puxar o fio terra Lá do dispenser Para aterrar A carcaça do veículo Para evitar A eletricidade estática Vocês podem ver Vocês podem ver Que os carros De Fórmula 1 Quando chega Para fazer O reabastecimento A obra de pneu A primeira coisa Que eles fazem É descarregar Toda a eletricidade estática Tem lá Um fiozinho no chão Que é exatamente Para poder fazer Essa descarga Elétrica Bom As descargas atmosféricas Elas induzem Surtos de tensão Que podem chegar A centenas de quilovolts Outra causa indireta É o acidente De acidente elétrico É estar muito próximo Das linhas de transmissão De alta tensão Principalmente acima De 69 KV E de subestações Devido a eletrização Por indução Só para você ter uma ideia Antigamente Quando eu fazia manutenção Em rádio e TV Para a gente ver Se o flyback Da televisão Estava funcionando Que era um gerador De alta tensão Você pegava Uma lâmpada neon Prendia em um tubo De caneta Para você não ter que segurar Para não ter risco De levar um choque E aproximava do flyback Se estivesse funcionando O campo eletromagnético Do flyback Fazia a lâmpada neon Acender E a lâmpada neon Precisa de 90 V Para acender Agora tu imagina O campo magnético Que fica ali Tá ok Então na presença De campo eletromagnético Há a eletrização Também das pessoas E dos objetos E objetos Que não respeitam A distância mínima De segurança Por isso que dentro De uma substração Tu tem aquela grade Informando Que você não pode Estar passando Daquela parte ali Daquela grade Para dentro Da substração Para não ter o risco De você receber Uma descarga elétrica De ficar Eletrizado Tá legal? Depois vamos ver Isso aí Tem um tópico Que nós falamos A respeito disso Que nós chamamos De zona de risco Zona de controle E zona livre Vamos falar sobre isso Bom Discussão de casos É de responsabilidade Dos contratantes Manter os trabalhadores Informados Sobre os riscos A que estão expostos Instruindo contra os procedimentos E medidas de controle Contra os riscos elétricos Assim adotados Então sempre tem que fazer Um DDS Reunindo os funcionários Falar de 15 em 15 dias Uma vez por mês Entendeu? Quando o funcionário entra Até quando uma visita Chega Na dependência De uma indústria Tem que se fazer também Uma reunião Dez minutinhos 15 minutinhos Passa uns vídeos Mostrando Qual são os procedimentos As medidas de controle De riscos elétricos Que tem que ser adotado Naquele ambiente Cabe a empresa Na ocorrência De acidentes De trabalho Envolvendo instalações E serviços com eletricidade Propor e adotar Medidas preventivas E corretivas Eu gostaria sempre Que tomasse sempre Só as preventivas Porque quando você Toma as corretivas Porque já houve Um acidente sério Então é bom sempre A gente estar prevenindo Do que remediando Bom O trabalho em altura Deve ser encarado Também com extremo cuidado Principalmente ao trabalhar Nas torres de linha De transmissão Sendo indispensável O uso de cintos de segurança Tipo paraquedista E treinamento específico Ao trabalhar em espaços Confinados O uso de máscara Roupas especiais E o ambiente Deve ser dotado De dispositivos Que facilitem A troca de ar No seu interior Outro grande risco Nos ambientes Confinados É a presença De animais Peçonhentos Como cobras Escorpiões Aranhas Então também Temos que tomar Muito cuidado Com isso Por isso Que o uso De EPIs E EPCs Não deve ser Deixado de lado Cabe ao empregador A obrigatoriedade De fornecer E exigir Por parte Dos seus empregados Que usem Já que eu sou patrão Comprei Eu tenho que exigir Que meus funcionários Usem Vou dar treinamento Para explicar E bem como também Os empregados Têm que utilizar E se por acaso O patrão Não fornecer Tem que denunciar A falta Ou então As más condições Dos equipamentos Luva furada Capacete rachado Visor rascar Rachado Então temos que avisar Tá beleza gente Então Do primeiro Módulo GNR10 Era isso que eu tinha Que falar para vocês Tá ok E depois na 1 Então fazer o novo Módulo 2 E como falei para vocês Esse nosso curso É dividido em 8 módulos Tá ok Isso aqui É um curso Que está sendo privado É só para quem É sócio do canal É isso Então o cara tem que Entrar como sócio Tem que fazer os cursos Pagar uma mensalidade Para poder ter acesso A esse material E quem assistiu Os 8 módulos Fizer o pagamento Das 8 Pelo menos Essas 8 parcelas Dos módulos Que eu estou colocando Isso tem direito Então a reivindicar O certificado Lógico que eu vou Dar uma provinha Um questionário Para o cara responder Aí ele respondendo Numa boa Então ele pode Então reivindicar O seu O seu certificado De conclusão No curso GNR10 Tá beleza gente Então é isso Que eu queria falar Para vocês Então um abraço Tá ok Saúde E muita paz Tchau 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 Tchau